Os 200 quilos de cloridrato de cocaína estavam sendo trazidos em caminhonetes. Quando elas foram paradas pela polícia, numa estrada entre Eitoraí e Itapuranga, quatro homens que faziam a escolta tentaram escapar. Foram presos duas pessoas que já foram identificadas como as pessoas responsáveis pelo transporte desses entorpecentes e outras quatro pessoas que eram responsáveis pela escolta de uma carga para eles valiosas pela questão de valor, essas pessoas confrontaram com a polícia militar numa zona rural de Eitoraí e vieram a óbito no local no confronto com as equipes de Rotam e as equipes do grupamento aéreo. Outros dois homens, os responsáveis pelo transporte, Dione Aparecido de Jesus da Silva, de 37 anos, e Lázaro Vieira Rodrigues, de 27, foram presos. De acordo com as investigações, Lázaro seria o gerente da quadrilha. A droga, segundo a polícia, saiu da Bolívia e chegou no Mato Grosso. De lá, veio para Goiás com destino à Goiânia e outras cidades do interior. Os 200 quilos encontrados eram da chamada cocaína pura, que depois de processados poderiam render uma tonelada. Foram apreendidos, além da droga e das três caminhonetes, um fuzil e três pistolas. A operação foi feita em parceria com a Rotam, Graer e Polícia Federal. É uma resposta extremamente eficiente e eficaz das forças de segurança pública do nosso Estado, que deu uma resposta legítima diante de qualquer facção criminosa que tente se estabelecer no nosso Estado. E diante dessa situação, como você bem colocou, da compartimentação de informações entre essas forças policiais, qualquer que seja ela, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, com o único objetivo de combater o crime.